Nossa multa caiva mesmo é forte, pelo carinho da ponte, em nome de Deus, e a gente junto vai ter a tua sorte. Quem disse que a gente não ia dar certo, na dor do cantebapa, nasce mordeiro de raiva, nasce mordeiro de raiva. Quem disse que era só mais um vacilo, na semana não passava, nasce mordeiro de raiva, nasce mordeiro de raiva. Quem disse que a gente não ia dar certo, na dor do cantebapa, nasce mordeiro de raiva, nasce mordeiro de raiva. Quem disse que a gente não ia dar certo, na dor do cantebapa, nasce mordeiro de raiva. Quem disse que a gente não ia dar certo, na dor do cantebapa, nasce mordeiro de raiva, nasce mordeiro de raiva. Quem disse que era só mais um vacilo, na semana não passava, nasce mordeiro de raiva, nasce mordeiro de raiva. Então, você vai lá, ao vivo. Show! 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 Maravilhoso, brasileira. Maravilhoso, brasileira.